Salve Jesus, salve Maria Santíssima, salve as 18 horas. Hoje, 21 de abril de 2023, dia de Tiradentes, né? Esse homem que foi tão importante, esse espírito tão importante para o nosso país, que ajudou muitas pessoas, que não foi compreendido na época, mas é um mártir. Por isso, hoje também vamos falar, homenagear o corpo de bombeiros, dos policiais, civis, militares, rodoviários, enfim, esse grupo de espíritos que existe, homens e mulheres nessas incorporações, que cuidam de nós, que zelam pela nossa segurança, do nosso país, do nosso bairro, do nosso estado, né? Eles precisam de preces. E hoje, eu senti assim no coração de trazer para vocês, a gente recitar junto, aquela carta que Paulo escreveu à comunidade de Corintos, quando ele fala que de todas as virtudes, a fé, a esperança e o amor, o amor é o mais importante, né? Na parte, quando ele fala também, quando eu era menina, eu falava como menino, pensava como menino. Ou seja, a gente vai amadurecendo, cada época da nossa vida, a gente, cada problema, cada situação que a gente vai conseguindo resolver, nós vamos mudando, mudando não só o nosso lado físico, mas o modo de ver as vidas, as coisas, as situações. Antes, né, a gente não tinha muita paciência, alguém vinha, falava alguma coisa, a gente, enquanto não falava umas 10 seguidas, não se sentia, assim, feliz. Hoje, as pessoas falam alguma coisa, a gente prefere o silêncio, que a gente já aprendeu. Então, isso já é um grande passo. Então, em homenagem a Tiradentes, em homenagem a esses policiais, pessoas do corpo de bombeiros, vamos recitar Paulo, uma das cartas que eu acho muito linda dele. Essa é, o amor é o dom supremo. Na primeira carta, aos corintos. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me será aproveitado. O amor. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente diante do mal, não se alegra com a injustiça, mas torna-se verdadeiro diante das vontades de Deus. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo a ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, enviar o que é perfeito, então é que em parte será aniquilado. Quando eu era menina, falava como menina, sentia como menina, pensava como menina. Quando cheguei a ser mulher, desisti das coisas próprias de menina. porque agora vemos espelho. Obscuramente, então veremos face a face. Agora, conheço em parte, então, conhecerei também como sou conhecido. Agora, pois, permanecem as três coisas, a fé, a esperança e o amor. E entre esses três, a maior deles é o amor. E aqui estamos, meus irmãos e minhas irmãs, em nome de um amor que é Maria Santíssima, Jesus Cristo, Saracali, todos esses espíritos que estão sempre a nos ajudar. você que tem alguma enfermidade, coloque a mão sobre essa enfermidade. Você que está passando por depressão, angústia, coloque a mão sobre o seu coração. espalme as suas mãos depois que passar. Respire profundamente, deixe a espiritualidade agir. Nesse momento, adentra a sua casa espíritos de luz que estão te baiando com energias, limpando o seu corpo físico e o seu corpo espiritual. sinta, meu irmão e minha irmã, esse passe magnético sendo implantado desde a sua cabeça, sua coroa, vagarosamente descendo pelo seu pescoço, seus ombros, eles limpando o seu peito, o seu tórax, suas costas, os seus braços, todo o seu corpo, a região da coluna, seu ventre, suas pernas, seus pés, todo o seu corpo recebendo essa energia. Esses espíritos fluidificando a água a qual você está deixando aí, fluidificando a sua medicação receitada pelo seu médico, limpando todo o seu lar, derramando bênçãos, em algumas casas perfume de flores, outras de alecrim. sinta também a presença dos espíritos bem-fazejos que são os pretos velhos e as pretas velhas, cachimbando cada cômodo da sua casa. Aproveite essa limpeza energética, esse feriado que você pode estar em casa nesse momento e receber toda essa energia. Maria Santíssima, Sara Gale, falangeiros de Maria, de Bezerra, de Sara, todos esses espíritos de luz. Ajude esses irmãos e essas irmãs que estão a verbalizar, estão a escrever pelos entes queridos, encarnados, pelos entes queridos, desencarnados, pelo seu vizinho da frente, seu vizinho do lado, pelas pessoas que fazem parte da sua comunidade, da sua igreja, do centro espírita qual você frequenta. Sinta essa energia. Mãe querida, Mãe amada, com essa limpeza energética nos lares, nos escritórios, em cada um dos seus filhos. Agora, às dezoito horas, ousamos dizer, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e por toda a eternidade, por todos os séculos e os séculos. Amém. Mãe Maria Santíssima, Mãe Aparecida, Mãe de Lourdes, Mãe de Fátima, Mãe de Perpétuo, Mãe de Perpétuo planeta Terra. E gratidão, Maria, gratidão por aparecer na nossa vida, por existir na nossa vida. Quantas graças, mesmo diante das dificuldades as quais muitos filhos estão a passar, mas quantas graças já recebemos, quantos livramentos. Hoje, por exemplo, esse simples fato de estarmos no nosso lar, no aconchego de nosso lar, já é uma graça. Muita gente gostaria de ter um teto, que vive em situação de rua. Oremos por eles, para que cada um consiga ter um lar com dignidade, uma moradia, um alimento. E oramos por essas pessoas em situação de miserabilidade, de drogas, prostituição, que vivem sendo perseguidos, correndo da polícia, porque ainda o espírito não está consciente de que estão praticando, não são atos favoráveis, primeiro para ele, primeiro prejudicado a ele, e depois toda a sociedade. Ajudai-os, Maria Santíssima. Ajudai-os, São Jorge, onde pedimos para vós também, São Jorge, que foi um militar, que fez parte da corporação da polícia. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não nos vejam, e nem pensamento eles possam ter, para me fazer algum mal. Armas de fogo, o meu corpo não alcançará. Facas e lanças se quebrem, se o meu corpo tocar. Cordas e correntes se arrebentem, sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, nos proteja e nos defenda, com o poder de sua santa e divina graça. E a Virgem Maria de Nazaré, nos cubra com seu mando sagrado e divino, protegendo-nos em todas as situações, em todas as nossas dores físicas, espirituais e aflições. E Deus, Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja nosso defensor contra as maldades e perseguições dos nossos inimigos. Ó glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-nos o seu escudo e suas poderosas armas, defendendo-nos com sua força e com sua grandeza. E que debaixo das patas do seu fiel genite, nossos inimigos, ficam humildes e submissos a vós. Que assim seja, com o poder de Deus, de Jesus, da falange do Divino Espírito Santo. Amém. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, imaginamos criar algo, algum projeto arrojado e marcante em nossa vida. Quantas vezes participamos da nossa comunidade religiosa, aí descobrimos pequenas coisas. Com tão poucos membros, e cogitamos que, de alguma forma, podemos pensar em algo que possa vir a fazer a diferença na localidade em que vivemos. Menos ainda, em termos mais abrangentes, no Estado, no país, no mundo. Pensamos que não podemos ser nada dispensioso, porque todos, para que todos possam participar. mas, naquele templo, em uma reunião, em que fervilhavam ideias, a pequena assembleia, criou projetos de orações, para as viaturas de polícia, e de corpo de bombeiro. O objetivo era pedir proteção para esses servidores em todas as suas atividades. Para cada viatura, inclusive, seriam doadas alguns bichinhos de pelúcia, para serem deixados nos portas-malas e dados às crianças que fossem socorridas em acidentes. A doutora Lillian era um dos membros e, diante da lista pendurada no quadro de avisos, ela escolheu a viatura de número 211. Não sabia nem quem seriam os policiais, nem qual a área eles patrulhavam, mas levou o projeto muito a sério. De modo geral, orava à noite. Pensava que a combinação de trânsito, escuridão, especialmente em dias chuvosos, seria o momento em que os policiais poderiam ter mais proteção espiritual. No entanto, por vezes, durante o dia, o número 211 surgia em sua mente. ela deixava por alguns minutos o que estava fazendo e colocava-se em oração. Certo dia, coincidiu que, indo para a casa de amigos, a viatura 211 passou por ela. Gritou ela, Minha viatura! A partir de então, passou a orar com mais fervor, sentindo-se conectada àqueles servidores. Semanas depois, Doutora Lillian se deu conta de como deveria ainda mais intensificar as suas preces em favor daqueles irmãos. e acrescentava, após cada prece, gratidão. Porém, foi exatamente a viatura 211 que atendeu o acidente que envolvia sua filha. Quando ocorreu um problema na roda direita dianteira do carro, que fez o carro mergulhar no riacho. Por algo que ela considerava um verdadeiro milagre, a filha escapou com leves ferimentos. Essa história, meus irmãos e minhas irmãs, a gente pode tirar um proveito de que quando nós mentalizamos algo, pedimos por um grupo de pessoas ou por uma pessoa, como eu sempre costumo dizer, orar por quem a gente ama é fácil, né gente? agora a oração mais importante é por aquela que nos fez sofrer e chorar. Então, ore sempre. Uma pessoa está te prejudicando, ore por ela, porque é um espírito que está caindo e você pode ajudar. e nada nem ninguém na nossa vida é por um acaso. Nesse caso, a gente vê que ela orou tanto por uma viatura, por um número e era o destino, a espiritualidade, querendo dizer, eles estão no seu caminho, eles vão te ajudar. Então, por mais difícil que seja a prova, ela faz parte da nossa vida. então, que vocês tenham um excelente final de feriado, da minha parte, salve Jesus, salve Maria Santíssima, salve as 18 horas, e salve todas as entidades que fluidificaram essas águas, essas entidades que foram ao seu lar, que foram até você, que estão aqui conosco a nos ajudar, a nos amparar. Até a próxima. Ah, hoje temos o programa Mulheres da Espiritualidade. Vamos falar um pouco sobre Santa Sara Kali, continue conosco, nós vamos falar sobre amuletos ciganos, sobre os signos ciganos, enfim, tudo que os ciganos trazem para nós e nos ajudam. Eu tenho a minha roda cigana, que está aqui por final, está aqui escondida, né gente, até tirá-la daqui. Eu a uso assim, quando estou em alguma situação que eu sinto que é perigo, algumas vezes em desdobro, a gente passa por algumas situações, vai ajudar algumas pessoas, que a gente sabe disso. Quando eu acordo, estou até com a mão marcada que eu estou segurando. Então, esses espíritos sempre nos ensinam a ter um amuleto de proteção. E a gente vai falar sobre isso, tá bom? Fiquem conosco e até daqui a pouco. Salve Jesus, salve Maria Santíssima e salve o povo cigano. Até a próxima. amuleto, amuleto, amuleto. Amuleto, 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 Tchau, tchau.